Música Essa pizza mofando aqui em casa nunca foi provada. Bem, acho que vou ter o mesmo destino dos meus clientes. Hum? Oh, deve estar faminto, pobrezinho. Come isso. Certo, de volta ao trabalho. Você quer também? Eita, não! Reagindo a memes. Música Vamos lá! Você consegue! Eu acredito em você! O que aconteceu com o Coco? Ah! Eu posso ficar mais rápido! E aí, por que o Shrek tá pelado? Não, eu não vou virar um sapato! Tarde demais, você já é um sapato! Olha, pra vencer comigo, você tem que pelo menos vir por trás de mim. Você tem que me pegar por trás, assim, você consegue... Na verdade, o que eu quis dizer... É, na verdade, o que eu quis dizer... Não sabe o que... Ei, meu traseiro não é desse tamanho! É, talvez só um pouco. O senhor conhece Belfort Rojo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo... Noice! Sai da p... Da minha casa! É esse aqui, não, não é esse aqui, não. Não, é esse aqui, eu tenho confiança que é esse aqui. Oh, sh... É uma dublagem da Lua, cacete e produções! Opa, você aí! Quer dar uma ajudinha no canal? Que tal você clicar naquele botão chamado Valeu! Onde você pode doar R$2,50? Isso ajuda demais! Valeu!